Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, esse vídeo é para tratar a respeito do concurso que foi publicado da Prefeitura de João Pessoa, da Secretaria de Administração, um concurso gigantesco, realmente, 300 vagas para assistente administrativo. E eu quero, claro, trazer algumas informações pertinentes e observações a respeito desse concurso para vocês, ok? Então, quero que você visualize aí comigo as informações que nós vamos tratar, né? Então, é uma análise do edital referente ao cargo de assistente administrativo 300 vagas para a Prefeitura de João Pessoa. A prova está marcada para o dia 28 de fevereiro de 2021, claro que é uma data prevista, né? Pessoal, haja vista por conta da pandemia, pode ser que, de repente, seja prorrogada essa data, tudo bem? Mas, de qualquer forma, são essas primeiras informações que nós temos a respeito aí do concurso, certo? Bom, além disso, eu quero passar aqui para você os requisitos, na verdade, é, os requisitos e as atribuições do cargo para assistente administrativo. Veja bem, o requisito básico é curso de nível médio, ou seja, o antigo segundo grau, né? Reconhecido, claro, obviamente, pelo MEC, você pode participar desse concurso, desse certame, tá certo? Claro que existem outros requisitos, como nacionalidade brasileira, para tomar posse a partir de 18 anos, né? A partir de 18 anos é possível tomar posse num concurso público, entre outras situações, tá? Bom, além disso, nós também temos aqui as atribuições do cargo, está aparecendo aí para você também. Eu quero frisar aqui para você quais são as atribuições, né? Então, organizar e executar atividades administrativas, próprio nome já diz, assistente administrativo. Então, você vai trabalhar na área de gestão da Prefeitura de João Pessoa, não à toa, Secretaria da Administração. E, consequentemente, você pode vir a trabalhar em vários setores ou departamentos, tá bom? Você pode trabalhar na área de departamento financeiro, de licitações, você pode trabalhar no setor de arquivo, de documentos, você pode trabalhar na área de atendimento ao público, ok? Então, excelentes áreas aí para você atuar sem sombra de dúvidas. Então, organizar e executar atividades administrativas, de apoio técnico, trabalhos técnicos, levantando e analisando dados, examinar, instruir, informar processos sobre assuntos da área de atuação, preparando informações para análise, auxiliar na otimização das comunicações internas e externas através da telefonia. Não à toa, você vai ter que, na verdade, estudar atendimento, atendimento ao público e atendimento telefônico, inclusive, tá? Protocolos e áreas de atendimento ao público em geral, digitação de textos, atos e documentos afins. Também não à toa que no edital vem informando a respeito de você ter que estudar a parte de redação oficial, justamente por conta disso, né? De atos, de documentos no seu dia a dia. Executar outras tarefas correlatas conforme necessidade ou a critério de seu superior. Ou seja, como eu falei, você pode trabalhar em vários departamentos aí, né? Então, por isso, não à toa, nós temos aí 300 vagas, 300 vagas no edital, o que é mais interessante é muita vaga e, consequentemente, se tem esse número, essa quantidade de vagas no edital, tem que ser chamado. Além disso, o concurso, ele terá um prazo de validade e, dentro desse prazo de validade, que pode ser prorrogado, podem ser chamados mais candidatos ainda, além desses 300. Então, sinceramente, é uma grande oportunidade justamente numa época aí de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, é uma excelente oportunidade porque você vai ter um cargo, você vai ter estabilidade, vai ser servidor público, ok? Vai tranquilamente poder colocar a sua cabeça num travesseiro sabendo que você tem ali uma segurança, ok? Bom, mais informações que eu quero passar aqui pra vocês. Quantidade de vagas, são 300 vagas no total, sendo 285 vagas, ampla concorrência e 15 vagas para pessoas com deficiência, tá? Então, ficou dessa forma a divisão dessas 300 vagas. Remuneração, R$ 1.306,48. Talvez você diga assim, pô, mas o salário não é tão atrativo. Então, sim, a bem da verdade, nesse momento, a gente pode chegar nessa conclusão. Mas você tem que pensar na estabilidade, como eu falei, na segurança e outras oportunidades que virão a partir disso, ok? Cargos de confiança, por exemplo, você tá mais tranquilo pra continuar estudando, visando concursos maiores na região. Então, é uma série de situações que vai fazer com que você esteja motivado a prestar esse concurso público. A estabilidade, ela conta demais numa situação como essa, né? E a carga horária, 40 horas semanais aí a sua carga horária, tá bom? Período de inscrição para o concurso, pessoal. Bom, começou no dia 16 de dezembro e vai até o dia 25 de janeiro de 2021. Então, 16 de dezembro de 2020 até 25 de janeiro de 2021. E a banca examinadora do concurso é a banca AOCP. Então, você vai entrar no site da AOCP, ok? Instituição, aocp.org.br e fazer a sua inscrição no valor de R$50,00. É possível também ficar isento da taxa de inscrição, ok? Mas é claro que aí é preciso verificar os requisitos. Você tá dentro ali dos requisitos necessários para isso. Aí precisa fazer uma leitura mais detalhada no edital, tá certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? Eu quero mostrar para você a data da prova e o que vai cair nessa prova. O que que... quais são as fases do concurso e as matérias que serão exigidas aí para o candidato, tá? Então, como você tá vendo aqui, né? Nosso cargo assistente administrativo. Fase única. Então, uma única prova, prova objetiva de múltipla escolha, ok? E as matérias são as seguintes, ó. Língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. E aí você precisa se atentar a uma situação. A quantidade de questões para cada matéria aí. E a pontuação dessas questões, ok? Ou seja, o peso dessas questões. Então, vamos lá. Língua portuguesa, são 10 questões com peso 1. Então, você tem um valor total aí de pontos, 10 pontos. Matemática, são 5 questões apenas. Cada um com peso 1. Você vai ter aí total de pontos, 5 pontos também. Informática, são 5 questões. Cada questão peso 1, totalizando 5 pontos. E conhecimentos específicos, nós temos aí 40 questões, tá? São 40 questões no total. Ou seja, praticamente a prova inteira aí, 80% da prova. Cada questão vale 2 pontos. Olha só, 40 questões em conhecimentos específicos. E o peso 2, totalizando 80 pontos. Ou seja, de 100 pontos, pessoal, 80 pontos está na parte de conhecimentos específicos. Tem que detonar. Tem que mandar muito bem em conhecimentos específicos, certo? Então, aí é interessante, por quê? Porque assim você consegue visualizar uma possível estratégia para estudar para esse concurso público. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui para o canal sobre um planejamento de estudo, um ciclo de estudo para esse concurso, tá? Só que, claro, eu preciso que você participe desse vídeo. Coloque aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like a respeito desse concurso público. O que você espera desse concurso público. E, claro, se você gostaria que eu fizesse aqui um vídeo para vocês de planejamento de estudos, ok? Então, o concurso aqui, bem interessante, tá? As áreas de conhecimento. A prova, ela será aplicada, claro, na cidade de João Pessoa. Tá bom? Pode ser aplicada em cidades vizinhas também. Caso, obviamente, o número de inscritos ultrapasse aí a capacidade de alocação do município, como está dizendo aqui, tá? Então, claro, a responsabilidade vai ser da OCP, que é a banca examinadora, e a prova ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2021. Tá certo? E aí, claro, lá na frente vai ser informado horário, local de prova, tudo isso. Você vai receber essas informações, inclusive o cartão de informação do candidato, que, inclusive, é importante você apresentar esse cartão, que está com esse cartão no dia da prova, tá bom? Bom, então vamos lá. 28 de fevereiro. Dá tempo? Dá, desde que você comece o quanto antes. Faça um planejamento, um cronograma, pensando nas matérias, e para que você tenha o máximo de informação, conteúdo possível, tá? Em falar em conteúdo, eu quero mostrar aqui para vocês também, as matérias e o conteúdo programático. Claro, passando bem rapidamente, tá? Eu já solicitei para os professores aqui do Vencendo Concursos, para que eles façam uma análise de cada matéria aí que está sendo solicitada nesse edital, tá? Então, a gente tem aqui, ó, língua portuguesa. Então, todo esse conteúdo que vai desde compreensão e interpretação de textos, passando aí por fonética, fonologia, colocação pronominal, emprego dos sinais de pontuação, tá? Variação linguística, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, e assim por diante, ó, morfologia, acentuação gráfica, tá bom? Aí você tem raciocínio lógico matemático, que envolve a matéria de raciocínio lógico e também matéria aí, uma parte de matemática, ok? Ó, raciocínio lógico matemático, resolução de problemas, envolvendo frações, conjuntos, porcentagens e sequências, certo? E você tem aqui também proposições, conectivos, equivalência e assim vai. E a parte de informática, que você vai ter desde conceitos fundamentais aí voltados à parte de software e hardware, como você pode ver aqui também, inclusive a parte de office, né? Como tá vendo aqui, ó, o Word, Excel, PowerPoint, tá bom? Em algumas dessas versões. Logo, você não precisa estudar todas as versões. Você precisa ter um conceito geral do office, porque ele coloca versões 2010, 2013 e 2016. Impossível estudar todas essas versões de maneira detalhada. Então, é meio que genérico, obviamente, que a banca examinadora vai tratar do assunto. Também conceitos de internet, tecnologia, livre office e assim por diante, tá? O professor Fábio Augusto, ele vai detalhar aí pra vocês um pouco mais a respeito do conteúdo de informática. Ele vai informar pra vocês também o que você precisa aí estudar com mais afinco. Bom, e aí tem a parte de conhecimentos específicos, que você visualizou aqui comigo. São 40 questões e cada questão peso 2, ou seja, 80% da prova. Nada mais, nada menos do que 80%. Tem que detonar essa parte aqui, tá? O que vai cair em conhecimentos específicos? Na verdade, são matérias relacionadas à parte de administração, gestão, certo? Aí a gente tem administração geral, administração pública, administração financeira, administração de recursos materiais, administração de recursos humanos, arquivologia, atendimento ao público, ok? Então, a matéria vai estar nessa base. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai tratar de comunicações oficiais, certo? E essa parte de comunicações oficiais tem a ver com redação oficial, que inclusive aqui é ministrada pelo professor Dorival Conte Jr., tá bom? Mas além disso, você tem aqui, ó, o item 2, que é a arquivologia. Então, você vai ter gestão de documentos, certo? A arquivologia vai tratar de gestão de documentos, método de arquivamento. Aí nós temos aqui também comportamento organizacional. Comportamento organizacional, pessoal, trata de quê? De gestão de pessoas. Vai tratar da comunicação, da liderança, da motivação, das relações humanas, tá bom? Temos aqui uma outra parte também, que é de ética geral e profissional, certo? E isso também tem a ver com responsabilidade do indivíduo, responsabilidade social das empresas, também, inclusive. O item 5, ó, atendimento ao público. Então, você vai ter que estudar sobre a excelência do atendimento, né, com qualidade, atendimento por telefone, tudo bem? Tem também uma parte aqui que trata da introdução à administração, que é conceitos de administração, habilidades, competências, papéis do administrador, processos administrativos, onde você aprende sobre planejar, organizar, dirigir e controlar. Tem o item 7, que trata de administração de pessoas. Então, aqui, gestão de pessoas. Que, na verdade, já tem um pouco desse item aqui, em comportamento organizacional, inclusive. O item 8 trata de administração de recursos materiais, patrimoniais e logística. Por quê? Porque você pode trabalhar na parte de licitação. Então, você tem que aprender a respeito disso. A respeito de compras, estoque, logística, certo? Você também vai ter aqui o item 9, que trata de administração financeira. Essa administração financeira, quais são os objetivos da gestão financeira, né, do setor financeiro, voltado à economia, como comprar, ter fluxo de caixa. Então, uma parte aqui também interessante. E nós temos aqui também, ó, item 10, que é redação empresarial. Tipos de correspondência, estruturas e formas de tratamento. Que tem a ver também com o conceito de redação oficial e comunicação oficial, certo? Essa parte de conhecimentos específicos é ministrada por mim. Eu, boa parte, né, justamente a redação oficial fica a cargo do professor Dorival Conti Júnior. O restante aí, eu ministro essas outras matérias de comportamento organizacional, arquivologia, parte financeira, atendimento ao público, administração de recursos materiais. Porque tudo isso, na verdade, é administração como um todo, tá certo? Bom, e nós aqui, do Vencendo Concursos, montamos um curso online completo pra você. Pra que você realmente possa estudar com bastante afinco e conseguir a sua vaga, né? Porque, apesar de ter 300 vagas aí disponíveis, a gente... Nossa, são muitas vagas num tempo que, obviamente, a gente observa que os concursos estão bem escassos. Mas por os concursos estarem escassos, aí que mora o perigo. E por que que tô dizendo isso? Porque, como nós temos concursos escassos no momento e muito desemprego, o que que você acha que vai acontecer? Vai ter muita gente participando desse concurso. Dezenas de milhares de pessoas vão participar desse concurso. Eu, na verdade, chuto aí em torno de 50 mil, acredito, pelo número, tá? Porque eu também tô levando em consideração as cidades vizinhas, circo vizinhas aí de João Pessoa. Aliás, vou até um pouquinho mais longe, tá? Até as pessoas de outros estados, né? Próximo ali da nossa querida Paraíba, consequentemente, vão querer também prestar esse concurso público. É uma grande oportunidade, ok? Então, pra isso, você vai precisar se preparar. E nós montamos aqui um curso online completo pra você, certo? Que vai fazer grande diferença aí. E eu quero apresentar, nesse momento, a nossa equipe. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conhecer aqui os especialistas, os professores especialistas do Vencendo Concursos. Deixa eu só diminuir aqui pra você enxergar tudo que tá escrito. Vamos lá. Nós temos aqui o professor Dorival Conte Júnior, tá? Professor Dorival Conte Júnior, ele vai ministrar pra vocês aí a matéria de língua portuguesa, tá bom? Português, mais interpretação de textos e mais redação oficial, que eu comentei, inclusive, para vocês, tá? Redação oficial também entra aqui nas aulas do professor. Então, são 70 vídeos voltados à parte de gramática, teoria e questões comentadas. Porque nós trabalhamos aqui no Vencendo Concursos com vídeos de 20 a 30 minutos. Mais ou menos isso que você vai encontrar, tá? O professor, ele começa com a parte teórica da matéria, com o conteúdo, com o assunto lá que ele tá tratando. E ele finaliza resolvendo questões no próprio vídeo. Qual o intuito disso, né? É uma... na verdade é uma forma, é uma estratégia de você fixar mais rapidamente a informação que você adquiriu. Só que além dos 70 vídeos de gramática que vai estar à disposição de você, você também terá 15 vídeos de interpretação de textos. Então, a gente separa gramática e interpretação de textos. Além disso, você também terá 13... Deixa eu pegar aqui o marca-texto, que eu acho que fica melhor. Você terá também, ó, 13 vídeos de questões comentadas. Totalizando aí em torno de 150 questões. Olha só, além dos 70 vídeos, mais 15 da parte teórica que o professor finaliza com questões comentadas, além de tudo isso, você terá mais outros 13 vídeos com resolução de questões, certo? E além de tudo isso, você ainda terá mais PDF, material em PDF de teoria e questões comentadas, que são questões diferentes dos vídeos que o professor tratou, das questões que estão lá, dos vídeos que o professor tratou. Justamente pra quê? Pra fechar o cerco mesmo da matéria e você conseguir acertar todas as questões aí de língua portuguesa, ok? Aí você tem raciocínio lógico, mais matemática, né? Raciocínio lógico, matemático aqui. São 46 vídeos no total pra você, teoria e questões, mais 15 vídeos extras de questões comentadas, aí totalizando pra você 150 questões, tá? Além disso, a mesma situação, material em PDF com teoria e questões comentadas, ok? E temos o professor Fábio Augusto, professor da matéria de informática, que vai ministrar pra vocês essa matéria. São 50 vídeos, teoria e questões, e mais 20 vídeos de questões comentadas, totalizando aí 200 questões pra você realmente exercitar. Mas, também do mesmo jeito, material em PDF, teoria e questões comentadas, ok, pessoal? Bom, o que mais que nós temos aqui? A parte de conhecimentos específicos, ministradas aí por mim, professor Cristiano Silva, conhecimentos específicos. Você vai ter à sua disposição 100 vídeos, porque, você viu, o conteúdo, ele é bastante extenso, e na plataforma online, eu separo, eu separo por matéria, pra ficar mais fácil, mais prático, organizado pra você, tudo bem? E aí, você vai ter também, claro, o material em PDF com teoria e questões comentadas. São 100 vídeos de teoria e questões comentadas, e mais um material. E, como eu sempre digo, o material em PDF, ele é diferente dos vídeos, né? Você tem o material em PDF lá dos vídeos, além disso, você tem o material em PDF pra você fazer leitura, porque um complementa o outro. Se você consegue fazer isso, se você tiver condições, né, de montar o seu planejamento de estudos, e se aproveitar dos vídeos, mais do material em PDF, Eu não tenho sombra de dúvidas que você vai mandar super bem nesse concurso, tá certo? E eu quero, claro, mostrar pra você aqui, como que você faz pra adquirir o nosso curso online preparatório para o cargo de assistente administrativo da Prefeitura de João Pessoa. Bom, vamos lá. O valor do curso é no valor de R$497, porém, você não vai pagar isso, tá? Você vai pagar apenas R$197, é isso mesmo que você ouviu. R$197 pra você ter um curso completo, organizado, pra você estudar. Tem muita gente, ah, mas eu consigo estudar pela internet, pegando uma coisa aqui, outra ali, de maneira bem aleatória, vai ficar bem complicado. É bom que esteja tudo bem organizado pra você, tá? Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes de R$19, gente, R$19,19. Uma coisa eu te digo, não encare o valor como um gasto, e sim como um investimento, porque nós temos que avaliar sempre o que nós vamos ganhar com aquilo, o desempenho que nós vamos ter ao adquirir determinado produto ou serviço, tá certo? Então é um grande investimento pra você. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11-94783-8693, tá certo? E pra você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo desse vídeo, é isso mesmo, abaixo do vídeo aí tem um link na barra de descrição, você vai clicar, você vai ser redirecionado para a página do curso, lá vai ter mais um vídeo falando a respeito do curso online, explicando, eu vou navegar lá na plataforma, vou te mostrar por dentro como que funciona, tá certo? E aí, você vai preencher seus dados, vai escolher a forma de pagamento, feito, escolheu a forma de pagamento, adquiriu o curso, acesso imediato e ilimitado. Você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Até a data da prova, fique tranquilo, você terá acesso aí ao curso online preparatório aqui do Vencendo Concursos. Ok? Beleza? Tá dado o recado, espero que eu tenha contribuído, ajudado aí nessa análise, análise, claro que a gente não detalhou todo o edital, mas as informações mais importantes e pertinentes você teve aqui, e se você achar que vale a pena o investimento e entrar na lista da elite da aprovação aqui com Vencendo Concursos, é só clicar no link abaixo aí e fazer a sua matrícula, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, eu faço questão de atender você, esse é meu número, tá? Pessoal, você vai entrar em contato comigo, eu passo todas as informações necessárias pra você começar a estudar o quanto antes, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês, a gente se vê dentro da plataforma, já estudando para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. Valeu, grande abraço!